MÚSICA BOOM MÚSICA 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 Estamos começando pelas garras da patrulha Mais um rabo de Parece que Tizil Realmente é um fracassado Tizil recebe o duto Da proclamação da rap Pronto Tizil Tá aqui duto da proclamação da rap Você tá liberado Seja um bom fracassado Dei uma! Quero ver você de volta aqui, viu? Eu não tô nem aí E o Didi que Tizil recebeu Só dava pra chupar um Ui pá e um segelai E assim Tizil fez Deu sinal O ônibus parou e ele FUDEU! Tizil não passou nem a catraca Já tá com 7 mil E agora é de 8 mil Celular na mão E continua aumentando Pois não é que na freada O dedo de Tizil escapuliu E foi onde não devia Ui! Delícia porra! Ai que delícia! Eita porra! Eita porra! Merda! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Aquele não era um bombadão qualquer Ele era conhecido na academia Como o bombadão Maconha Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Ixi mas matei o cara! Ai nem deu pra resistir Malu Eu tava ouvindo era vozes As carteira tudo dizendo Oh baby! Pois é Tizil E na confusão descobriram Que você tinha roubado um bocado Peles! E o pior Foi na hora que eu fui correr da peia Malu Apareceu lá um bombado Parecia que ele tinha maconha Debaixo no braço Malu! Pois tá ai gente! Pra provar mais uma vez que o Apenas Link pode derrotar Ganon! Não sei o tempo Mas nunca! Não sei o tempo Amém